Um jovem sem liberdade, a gente chora junto, se fosse meu filho, eu chorava. Quando eu cheguei nessa última viagem que eu fiz para Madrid, o senhor mandou falar corona. Eu não sei falar direito, tá? Se tem algum aí que sabe de letra, eu tirei o diploma da escola, tinha 10 anos, tá bom? Então, eu vou para 78, já estou caminhando lá, chego lá, se Deus quiser. Assim, mandaram, eu, primeiro dia, eu vou contar essas duas obras do primeiro dia. Primeiro dia, quando eu cheguei, tinha um carro esperando onde eu ia ficar. Pensa, irmã, me recebeu chorando. E eu me acompanhando o casaco da irmã, e eu com a minha roupinha do Brasil ainda. Um frio e uma neve, para ir na casa dela. Falei, irmã, mas eu nem cheguei, 10 horas de voo. Irmã, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu já fui internada, eu quase morri, falei, rola, isso aí. Fomos para a casa da irmã. Mandar de um carrão, só o pneu dela me tirava da prova. Ela disse, eu não sou metalista, eu gosto de olhar. Não tem inveja, eu acho bonito. Quando chegamos, irmã Dadi, no prédio da irmã, que ela me levou na casa dela. Senhor da glória, eu nem recebo esse povo na minha casa. Tem misericórdia. Mas pensa uma coisa linda. De repente, a irmã põe uma mesa, e só de olhar, eu já engordava 5 quilos. Falei, misericórdia, essa irmã que tem dinheiro, chorando. Era o marido chorando, enxugando o olho, colocando a mesa. E eu estava lá com o molhão, com os carros, com o casaco, com o meu Deus. Essa irmã chorando, não vai ser a prova dela. Eu comecei a ficar lá com o molhão, para ajudar a irmã. Chorava, chorava. E de repente, falei, Senhor, olha os carros. Olha as louças, a comida, a roupa desse irmão. O que que essa irmã tem? Qual é a prova dela? Um carrão. Deve ter até dinheiro no rombo, pensando, que prova é a ela? O Senhor falou assim, no meu coração. Fala para ela, se ela quer sair da prova, agora. Misericórdia. Três vezes o Senhor falou para a irmã. Você quer sair dessa prova, irmã? Eu já não aguento mais. O esposo dela, eu já não aguento mais. E o Senhor falou, fala para ela, tirar a mão da minha obra e fechar a boca de falar a mão do servo. Falei, irmã, a medicação que o Senhor passou. Tira a mão da obra e fecha a sua boca e para de falar dos servos de Deus. Ela levou aquele susto, olhou para o marido, se abraçaram. Choraram, ela disse, irmã. Eu estou liberta. Falei, você está liberta? E eu falei, o que será? Então vamos agradecer a Deus. Agradecemos a Deus, levantamos da oração. Deve ter algum erro. Já é remédio para todos nós. Glória a Deus. Levantamos da oração, o Senhor falou, olha, marca aí. Eu vou te passar um remédio pequenininho e não vai ter contra-indicação. Pode passar para todo mundo. Glória a Deus. E vou suspender a medicação que você está tomando. Essa medicação, irmã, todo remedinho de coração é miudinho. Então você vai tomar para o teu coração. Ele se chama amor. Glória a Deus. Pode tomar vontade. Essa medicação que você está tomando eu vou suspender. Ela mata porque se chama ódio. E mandando os dois se abraçavam, choravam, tomei o belo do café, comi bastante, porque na minha vida o Senhor tem a receita, come e bebe que a caminhada é longa e fui embora. Glória a Deus eterno. Mandar de no outro dia, o Lucião e o cooperador, fui lá onde eu estava. Ela não precisava nem falar que eu estive lá, porque quem faz a obra é Deus. Eu nem sabia da prova dela, se Deus não revela. Ela não ia ficar sem liberdade do tal. A última reunião, ela é instrutora. Quando ela entrou para a reunião, ela já foi no ancião, abraçou, beijou o rosto do ancião e falou, irmão, no nome de Jesus Cristo, me perdoa. Eu não vou mais abrir a boca contra essa obra, me perdoa. O irmão abraçou ela, ela chorava. Irmão, me recebe como filha. Irmão, deixa eu sentar no último banco. Glória a Deus eterno. Os outros anciãos levantaram, que iam fazer o julgamento. O esposo fez a mesma coisa, abraçou todos os anciãos. Irmandade, ela falou, irmão, nem precisa reunião. Eu volto para trás, eu estou pedindo perdão, perdão para todos. E se o irmão deixar eu levantar e testemunhar, pedir perdão para a igreja, irmão, eu vou ficar em paz, eu sento no último banco. Eu sei que nunca mais eu vou poder tocar. E o esposo dela e eu também. Mas, irmão, deixa nós congregar. Irmão, aqueles anciãos levantaram e falaram, quem falou que você não vai tocar? Aí ele ficou olhando e chorando o oceão, falou, falta 15 minutos, o hino de silêncio. Pega o seu instrumento e vai para a orquestra. Glória a Deus eterno. E vou falar com o carregado, com a organista que tiver, você vai tocar, falou para ela, você vai voltar. Irmão, não olha essa briga. Não sabia pedir perdão. E não sabia fechar a boca. Batia de frente com o ministério. E o senhor deu a graça de dizer, irmão, a maior parte, a maior parte, Deus manda falar, eu vou falar, é nos ter a humildade, é querer colocar a razão, o salvo que tiver perdão. E quem enfrenta o ministério enfrenta a morte, vai observar o morto. Eita, agora é verdade. Glória a Deus eterno. Aleluia, Jesus. Irmandade, que alegria. Aquele irmão voltou a tocar, o irmão voltou a tocar, o ancião levantou chorando, surpreendeu com o ato deles de se humilhar e pedir perdão. Assim eu dou graças ao Senhor, irmão. A paz de Deus. Se gostou do vídeo, por favor curta o vídeo e siga o nosso canal. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. O que é isso?